Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jorobal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquem, e disse-lhes assim, como a toda a família de sua mãe, dizei, volopeço a todos os habitantes de Siquem, o que é melhor para vós, ser desdominado por setenta homens, todos filhos de Jorobal, ou um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou do vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquem, referindo-lhes sua palavra, inclinaram o seu coração para Abimeleque, porque diziam eles, é nosso irmão. E deram-lhe setenta ciclos de prata, tomados do templo de Baal, Berite, com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Éfra, e matou sobre uma pedra os seus irmãos, filhos de Jobaral, setenta homens escapou, somente Joatão, filho mais novo de Jorobal, porque se tinha escondido. Juntaram-se então todos os sinquemitas com todos os de Bet-Melo e vieram junto do Terebinto, da coluna sagrada que havia em Siquem, onde proclamaram rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu a Joatão, ao cima do monte Jarizim, exclamou, ouve-me homens de Siquem, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um rei para governá-las, e disseram à Oliveira, reina sobre nós. Mas ela respondeu, renunciarei, porventura, ao meu óleo que constitui minha glória, aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores. E as árvores disseram à Figueira, vem tu, reina sobre nós. Mas a Figueira disse-lhes, poderia eu, porventura, renunciar à doçura de meu delicioso fruto, para colocar-me acima de outras árvores? E as árvores disseram à Videira, vem tu, reina sobre nós. Mas a Videira respondeu, poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu, reina sobre nós. O espinheiro respondeu, se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com a lealdade e a boa-fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jorobal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida. Vós, que agora vos levastes contra a casa de meu pai, mataste todos os seus setenta filhos sobre uma pedra e proclamastes rei dos habitantes de Siquem a Abimeleque, filho de sua escrava, sobre o pretexto que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa-fé procedestes bem com Jorobal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes e que vós os façais felizes igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquem com os de Betimelo. E saia fogo dos habitantes de Siquem e de Betimelo e devore Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para a beira, onde habitou longe de Abimeleque, seu irmão. Reinou Abimeleque sobre Israel durante três anos. Bedeu suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquem, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos setenta filhos de Jeroboal. E seu sangue caí sobre Abimeleque, seu irmão, que os havia matado. E sobre os cinco quemitas que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquem armaram contra ele, emboscadas no alto dos montes, e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ubed, foi com seus irmãos a Siquem e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa, foram ao templo de seu Deus, e ali fizeram festim amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Ubed, disse, Quem é Abimeleque e quem é Siquem para que lhe estejamos sujeitos? Não é ele, filho de Jeroboal? E não é Zebul, o seu lugar tenente? Servia a família de Moro, o pai de Siquem? O pai de Siquem? Por que razão serviremos Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre este povo. Eu arrasaria Abimeleque, ele diria, Almenta o teu exército e vem. Zebun, governador da cidade, sabendo o que dissera Gaal, filho de Ubed, encolorizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque, Gaal, filho de Ubed, veio a Siquem com seus irmãos, e anda sobrevando a cidade contra ti, levando-te de noite tu e tua tropa e põe-te de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias lhe permitirem. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscadas em quatro grupos junto de Siquem. Entretanto, Gaal, filho de Ubed, saiu e se instalou diante das portas da cidade. Então Abimeleque, com todos os seus, deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebun, Eis uma multidão que desce das colinas. Tu vens, respondeu Zebun, às sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou. Está descendo uma tropa do alto. Eis uma outra que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Zebun disse-lhe, então, Onde está agora a tua arrogância? Tu que dizias, quem é Abimeleque? Para que nós os servamos, eis o povo que tu desprezavas. Vai agora e combatem contra ele. Saiu Gaal à frente de Siquemitas e combateu contra Amaleque. Mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortamente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Arruma, Zebun, porém lançou Gaal, seus irmãos, fora de Siquem. No dia seguinte, o povo saiu ao campo. Tendo sabido disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu em três grupos e o pôs de emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou e derrotou. Vindo em seguida, com seu grupo, tomou a posição à entrada da cidade, enquanto os dois outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a, matou toda a população, arrasou, a cidade semeou de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquem retiraram-se para a fortaleza do templo de Elberite. E foi noticiado a Abimeleque e todos os habitantes da torre de Siquem que tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com a sua tropa ao monte Seumon. Tomou um machado e cortou um galho de árvore, pondo-o aos ombros. Disse a sua gente, Viste-os o que fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram estes galhos contra a fortaleza e puseram-lhes fogo. Sendo a fortaleza, com todos os seus ocupantes, devorada pelas chamas, desse modo pereceram todos os que habitavam na torre de Siquem cerca de mil homens, tanto homens como mulheres. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tedes, assediou Tedes e a conquistou. Havia do meio da cidade uma torre forte na qual se tinha refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fechando bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque chegou ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então uma mulher, lançando-lhe de cima uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe Tira a tua esposa e acaba de matar-me para que se não diga que fui morto por uma mulher. Seu escudeiro feriu e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus setenta irmãos. E do mesmo modo, Deus fez recair sobre os Siquemitas os seus crimes. Assim se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jorobaal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então este capítulo hoje, nove, vem nos dizer o seguinte para nós. Vocês viram que hoje é véspera de Ano Novo e tem muitos fogos. Então peço um pouco de desculpa pelos fogos. O povo já está comemorando o Ano Novo. Já é quase meia-noite. Mas Deus seja louvado. Até pelos fogos. A gente está aqui gravando e não vai ser os fogos que vão nos atrapalhar. Com a morte de Gedeão, Abimeleque queria tomar o lugar de seu pai. Basta a gente ver o capítulo 6, versículo 32. Para que este plano funcionasse, ele foi à cidade de Siquem, a terra natal de sua mãe, para buscar apoio. Ele tinha parentes com os Siquemitas. Estes seus parentes eram cananeus e ficariam felizes em unirem-se contra Israel. Siquem era uma importante cidade. Uma encruzilhada para as rotas de comércio e uma cidade natural entre a pranice costeira e o vale do Jordão. Quem quer que controlasse, dominaria todo aquele território. Deus seria o rei de Israel, não o homem. Mas Abimeleque, que queria usurpar a posição reservada somente ao Senhor, em sua busca egoísta, ele matou 69 de seus 70 irmãos. As pessoas com desejos egoístas procuram satisfazer a si mesmas através de caminhos tortuosos. Examine suas ambições a fim de saber se são egoístas ou voltados para Deus. Certifique que, certifique-se que esses meios atendam os seus desejos e são aprovados pelo Senhor. Os líderes políticos ocupavam a maior parte das religiões pagãs, tais como a adoração de Baal, Berite, os governantes costumavam extrapolar e chegavam ao ponto de contratar prostitutas para o templo com a finalidade de maiores lucros. Em muitos casos, o sistema era estabelecido e apoiado pelo governo para que as ofertas pudessem financiar os projetos comunitários. A religião tomara-se um negócio lucrativo. No culto israelita, esta prática era estritamente proibida. O sistema religioso de Deus era projetado para uma atitude proveniente do coração, não de planos calculados e oportunidades de negócio. Ele era também designado a servir as pessoas e ajudar os necessitados. Não para oprimir os pobres. A sua fé é genuína e sincera. ou está baseado em conveniência, conforto e disposição ou está baseado em conveniência, conforto e disposição. Abimelec foi declarado rei de Israel em Siquem, local de outros eventos bíblicos. Esta cidade foi uma das primeiras paradas de Abraão quando da sua chegada em Canaã, Gênesis 12, dos 6 a 7. Quando Jacó ali viveu, dois de seus filhos mataram todos os homens porque o filho do rei estrupara Dina, sua irmã, Gênesis 34. Os hostes de José foram enterrados ali, Josué 24, 32. Aliás, Juízes. Aí agora fiquei em dúvida. Bom, Israel renovou sua aliança com Deus naquele local. Josué 24. E o reinado de Israel foi devido dividido nesta cidade. Primeiro reis, capítulo 12. Na parábola de Jotão, as árvores representavam 70 filhos de Gideão. O espinheiro fazia o papel de Meleque. Este era o objetivo do filho sobrevivente de Gideão. Uma pessoa produtiva estaria muito ocupada se fizesse o bem para querer se aborrecer com os problemas políticos. Por outro lado, uma pessoa imprestável ficaria feliz em aceitar a honra, mas seria destruída pelas pessoas porque quem reinava, assim como o espinheiro. A Bimeleque não podia oferecer uma verdadeira proteção, segurança a Israel. A parábola de Jotão tornou-se realidade quando a Bimeleque destruiu a cidade de sua mão. Queimou a torre de Siquem, a cidade Bete Milo, capítulo 9, 46 a 49. E foi finalmente morto em Tebes, capítulo 9, 53 e 54. Jotão contou a história das árvores no intuito de ajudar as pessoas a estabelecerem as prioridades. Ele não queria que elas escolhessem um líder sem caráter. Ao ocuparmos posições mais de liderança, devemos examinar os nossos motivos. Será que buscamos apenas reconhecimento, prestígio ou poder? Nesta parábola, as boas árvores escolheram ser produtiva e prover benefício às pessoas. Asegure-se de que estas sejam as suas prioridades ao aspirar à liderança. Abimeleque era o oposto do que Deus queria em um juiz, mas somente após três anos o Senhor agiu contra ele e fez cumprir a parábola de Jotão. Aqueles três anos provavelmente pareceram uma eternidade para o filho mais novo de Gideão. Por que Abimeleque não foi punido antes pelos seus maus caminhos? não estamos sozinhos ao pensarmos que o Baal parece prevalecer. Jó 10, 3, 21, de 1 ao 18, Jeremias 12, 1, e Abimeleque ali, perdão, e Abacuque 1, de 2 a 4, e versículo 17. Deus promete lidar com o pecado, mas no seu tempo, não no moço. Na verdade, é bom saber que o Senhor não nos puna imediatamente, pois todos buscamos e merecemos o castigo de Deus. Ele, em sua misericórdia, costuma nos poupar da punição imediata, a fim de nos conceder o tempo para abandonarmos os nossos pecados e nos arrependermos. Confiar na justiça do Senhor significa, primeiro, que precisamos reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos. Segundo, podemos enfrentar tempos difíceis de espera até que o perverso seja punido, mas no tempo de Deus todo o mal será destruído. Semear sal sobre uma cidade conquistada era um ritual que simbolizava a perpétua desolação daquela localidade. Ela não seria reconstruída durante 150 anos. Em tempo de guerra às mulheres algumas vezes eram chamadas para juntar-se aos homens nos muros da cidade para soltar pesados objetos sobre os soldados inimigos. Uma pedra de moinho era o objeto ideal para aquele propósito. Ela era redonda com 45 centímetros de diâmetros com um buraco no meio. Era utilizada para transformar os grãos em farinha. O cereal era colocado entre duas pedras a superior girava e esmagava a semente. A morte de Abimelec foi especialmente humilhante. Ele foi morto por uma mulher não em luta mas vencido por um artefato e não por uma arma. Além do mais ele pediu que seu escudeiro transpassasse com a espada antes que morresse pela pancada daquela pedra. Gedeão pai de Abimelec foi bem sucedido nas batalhas militares mas algumas vezes falhou em suas lutas pessoais. Ele não foi condenado por ter uma concumbina como está no capítulo 8 versículo 31 mas os problemas familiares resultantes desses relacionamentos são claros. Ao final Abimelec matou 69 dos seus 70 irmãos dividiu a nação e foi assassinado. Através da vida de Gedeão podemos aprender que não importa o bem que façamos para o reino de Deus o pecado em nossa vida produz poderosas e prejudiciais consequências a maldição de está abaixo desse vídeo e também vocês podem hoje também começar pelo canal do Youtube os 40 dias de prisão Santa Filomena que está no meu canal do Youtube e vai ser maravilhoso também a gente rezar junto. Deus lhe abençoe feliz e abençoado ano novo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém.